Olá a todos, às vezes o músico se dá conta de que o instrumento dele perdeu brilho, perdeu harmônicos, perdeu volume, projeção, começou a ter umas notas com som estranho, com ruído, enfim, pode ser muitos problemas e isso de repente ele se dá conta e procura um luthier para fazer as vezes troca de cavalete, troca de corda, troca da alma, ajuste da alma, etc e tal e às vezes não se dá conta de que o problema pode ser todo localizado, simples e eu posso dizer com segurança de que é das coisas que mais faz diferença quando a gente faz esse reparo do ponto de vista acústico, do ponto de vista de resposta do instrumento. Dá uma olhada nesse espelho aqui, acho que dá para não sei se vocês vão conseguir ver, são dois desgastes diferentes, um desgaste é o da corda que forma um risco e o da unha que forma esses buracos mesmo aqui, então são dois desgastes que matam totalmente os harmônicos, às vezes eles não chegam a fazer ruído, esse caso aqui já está bem avançado, eu já peguei caso até mais grave, se você passa o dedo você sente que o espelho não é um espelho por definição, ele está muito mais ondulado, mas esse é um tipo de desgaste que acontece tão lentamente, tão aos poucos que o músico não se dá conta, é uma coisa que plantar uma árvore e ficar olhando a árvore crescer, eu não vou ver nunca, desde semente até ela ficar um arbusto, eu não consigo acompanhar o crescimento, mas um belo dia eu me dou conta de que ela virou uma árvore, então esse daqui também é um problema parecido, o músico vai usando, tocando e ele não se dá conta de que ele está perdendo o som, até um dia que por alguma razão uma música diferente, um repertório diferente ou uma situação de prova, de estresse, ele se dá conta de que o instrumento dele perdeu aquele vigor que tinha, leva no luthier e às vezes vai preparado para gastar um dinheirão achando que é muita coisa, um jogo de cordas que custa uma fortuna hoje em dia, um cavalete profissional que para trocar custa caro, ajuste de alma, começa a achar que o instrumento deformou, perdeu o som e às vezes uma mera retificação do espelho causa um efeito enorme, e quando a gente faz essa retificação do espelho, a gente aproveita para conferir também as curvas do espelho, para fazer correções de duas curvaturas, a curvatura transversal e a curvatura longitudinal, uma é côncava e outra é convexa, mas isso eu vou deixar para um outro vídeo, mais focado nisso, mais aprofundado nisso, então esse ajuste faz uma diferença enorme, então esse instrumento que está aqui eu vou dar uma retificada nele, depois eu vou mostrar para vocês a diferença, é claro que a diferença visual vocês não vão ter ideia do efeito acústico que é, mas tocando aqui, eu peguei uma nota esmo, está vendo? Está vendo que o som está completamente mascado, é claro que isso daqui, o músculo quando passa o arco fica um pouco mascarado por causa do efeito do arco que é contínuo, o atrito é contínuo, isso aqui some um pouco e às vezes não chega nem a trastejar, mas o fato da corda, logo depois que tem a concavidade, imagina que aqui está o espelho, aqui está uma concavidade, a gente aperta o dedo aqui e a corda ela encosta no final do buraco e às vezes ela não chega nem a encostar, mas o fato de ela ficar próxima e a hora que ela vibra, essa vibração é amortecida pelo próprio espelho que está deformado e ele mata todos os harmônicos do instrumento, mata toda a energia que você pôs no arco ou grande parte dela e você perde brilho, perde projeção, perde volume, perde harmônicos, perde qualidade de som e às vezes perde até conforto sem se dar conta, quando a gente retifica o espelho, deixa ele lisinho e termina lixando com óleo de linhaça, aquele espelho fica não só visivelmente liso, mas até macio no tato, isso daí faz uma diferença brutal, brutal e às vezes você não precisa trocar cavalete e não precisa fazer o resto, é claro que a gente aproveita às vezes para dar uma retificada na pestana, que a pestana pode ficar alta e é claro que retificar o espelho também tem um limite porque a gente vai planeando o espelho e chega uma hora que não dá mais, esse aqui ainda aguenta uma ou duas talvez, é ou duas dependendo do que ele está bem esburacado, dependendo da maneira como a gente faz, a gente até consegue fazer uma segunda vez no futuro, então nem sempre é necessário trocar o espelho, porque trocar o espelho ao mesmo tempo que é um custo bem mais elevado muitas vezes vai alterar a grossura do braço e o músico está acostumado com uma determinada grossura, com um determinado perfil do braço, quando você troca o espelho você altera isso daí, o músico acaba acostumando, mas muitas vezes não é necessário, tá bom? Então eu vou retificar o espelho e depois aqui só para encerrar eu vou mostrar como que ele ficou depois de retificado Então aí está aqui o instrumento, depois de ter o espelho dele retificado, a gente pode ver que ele está bem liso, sem marca e o som está, qualquer nota aqui, se for testar, tá? O som está limpo, cristalino, com isso o instrumento ganha projeção, ganha volume, ganha harmônicos, ganha brilho, então como eu disse no começo do vídeo, quando a gente vai substituir alguma peça, cavalete, corda, o que fazer para melhorar o instrumento, se for o caso, é uma das coisas que mais traz vantagem é a retificação do espelho, fica aí também essa recomendação aos músicos, isso serve para qualquer instrumento, tá? Violino, viola, violoncelo, contrabaixo, qualquer um desses instrumentos aí vai fazer diferença total, retificar o espelho e deixar ele, não é só liso, tá? Não é só liso, mas ele tem que recuperar as curvaturas ideais, se ele ainda não tem a gente deve dar essas curvaturas ideais e isso eu vou deixar para um próximo vídeo e para esse vídeo, por enquanto, só lembro, inscreva-se no canal, ative as notificações, mande sempre sugestões, um grande abraço a todos!